Os nossos jovens são tão acostumados a ter um pensamento crítico, eles falam isso, na universidade é o tempo todo, nós precisamos ter um pensamento crítico, nós não podemos aceitar qualquer coisa, muito bem, seja crítico com você, critique o seu pensamento, não é só o dos outros que precisa ser criticado, e veja que você adotou um pensamento ateu e destruidor, não somente ateu e destruidor, um pensamento desonesto, vocês sabem porque é que o pensamento ateu está na moda? Vou pegar um outro, hoje vamos aprender com os ateus, vou pegar um outro pensador ateu chamado Friedrich Nietzsche, pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse cara, mas o seu filho certamente se ele fez a universidade ele ouviu, Nietzsche. Não foi por nada que o sujeito morreu no manicômio em 1900, louco, na cidade de Turim na Itália. O que é que Nietzsche diz? Ele escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra, Alsosprah Zaratustra. Em um dos capítulos desse livro, capítulo chamado A Ilha das Bem-Aventuranças, Nietzsche diz a seguinte frase, o livro inteiro ele é escrito mais ou menos em aforismos, quer dizer, são frases soltas, então dá para você entender perfeitamente só citando uma frase. Nietzsche diz assim, eu vou revelar logo o meu pensamento a vocês, irmãos, se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser um deus? Logo os deuses não existem. O gato se escondeu e deixou o rabo de fora, né? Ele está mostrando que ele é ateu por soberba, ele é ateu porque ele não suporta ter um deus. Porque ter deus gente, significa que alguém me pensou, eu tenho sentido e se eu começar a andar fora do sentido, não vai dar certo. Se eu pegar esse microfone aqui, o fabricante desse microfone, fez esse microfone para ser utilizado de uma forma. Aí eu digo, não, eu vou fazer uma palestra dentro de uma piscina. E eu vou fazer debaixo d'água. É evidente que o microfone não vai funcionar debaixo d'água. É evidente que eu vou destruir o microfone usando ele debaixo d'água. Por quê? Porque não foi feito para isso. O microfone se revolta e diz, não, mas eu sou livre, o importante é fazer o que eu quero. Não, meu irmão, o importante é você se comportar como o fabricante pensou você, senão você vai se dar mal. Você não é deus. Então, por exemplo, os nossos jovens perguntam, padre, mas por que a igreja proíbe o sexo antes do casamento? Meu irmão, não é a igreja que proíbe o sexo antes do casamento. É a natureza do sexo que diz que esse negócio não dá certo antes do casamento. Ah, não, não acredito. Isso daí é uma ideologia católica. Bom, pera lá, pensa. Pensa. Usa aqui os dois neurônios que sobraram na sua cabeça, tico e teco. Pensa um pouco. Seguinte. Eu acho, acho. Pelo menos lá em Cuiabá, lá nas nossas bandas no Mato Grosso, é assim. Não sei como é nas cidades de vocês. Eu acho que esse negócio de sexo tem alguma coisa a ver com criança que nasce. Já ouviram falar disso? Eu acho que tem a ver. É uma suspeita, uma séria suspeita que eu tenho. Eu acho que esse negócio de relações sexuais tem alguma coisa a ver com o bebê. Tem ou não tem? Muito bem. Assim como, quando você se alimenta, quando você senta à mesa para comer, esse negócio tem alguma coisa a ver com nutrição, não tem a ver? Muito bem. São as finalidades das coisas que Deus pensou. O Criador pensou. Ora, se um casal de jovens mantém relações sexuais, eles estão fazendo um ato que por sua própria natureza está voltado para a geração de uma criança. Eu não estou dizendo que vai gerar uma criança, mas a natureza daquele ato é voltada para isso. Sim ou não? Ah, mas nós usamos camisinha. Meu irmão, não me interessa o que você está fazendo por enquanto. O que me interessa é o seguinte. Eu conheço muita menina grávida que usava camisinha, que tomava pílula e num momento inesperado, de repente, bingo. Uma criança. Acho que vocês também conhecem, não é? Estamos de acordo? Existe ou não existe? Existe. Se existe, diga amém. Amém. Muito bem, é só para o Brasil inteiro ouvir. Existe. Ora, esta criança precisa ser respeitada. Ela tem direito à vida e ela tem direito de ter um pai e uma mãe. Agora, veja o que é que o pensamento ateu ensina. O pensamento ateu ensina o seguinte. Não existe Deus. O Deus é você. Você faz o que te agrada. Se uma criança estiver atrapalhando, jogue na lata do lixo. É isso que o pensamento ateu diz. O pensamento ateu diz assim. Você ficou grávida, minha filha. Ah, você tem direito ao seu corpo. Você é quem manda no seu corpo. Você é quem é a senhora do seu corpo. E nós dizemos. Não é não. Quem é a senhora do seu corpo é Deus. Respeite o Criador. A pessoa se coloca no lugar de Deus. É senhora da vida e da morte. Não, mas eu só estava me divertindo com o meu namorado. Agora eu não posso, por um momento de lazer, pagar com o resto da minha vida. Carregando o fardo de uma criança que eu não desejava. Quem mandou brincar com o fogo. Minha avó já dizia, quem brinca com o fogo se queima. É esse o problema. Você acha que sexo é lazer. Mas não foi isso que o Criador fez. Não é isso que Nosso Senhor fez quando pensou o ser humano. A sexualidade não é lazer. A sexualidade ela é sagrada. A igreja proíbe o sexo antes do matrimônio. Não porque a igreja acha que o sexo é pecado. Não. A igreja proíbe o sexo antes do matrimônio. Porque a igreja está convencida que o sexo é sagrado. E só pode ser vivido na sacralidade do santo matrimônio. Ah padre, mas isso é a sua opinião religiosa. Você não pode incutir a sua opinião religiosa em cima de uma outra pessoa. Não, eu não posso. Mas eu posso raciocinar. Que aquela criança que vai nascer tem direito de ter pai e mãe para sempre. Por mais que o pensamento ateu tente disfarçar, as crianças levam em si mesmas a consequência de não ter pai ou não ter mãe. É ou não é verdade? Levam. Ficam as marcas. A gente tenta arremendar, a gente tenta ajudar. E de fato, nas nossas famílias, eu acho que todo mundo tenta fazer isso. Porque as nossas famílias acontece isso. Isso acontece de crianças terem que ser educadas sem o pai ou ser educadas sem a mãe. Não acontece isso? Acontece. Muito bem. A gente tenta arremendar, a gente tenta correr atrás do atraso. Mas, não adianta você chegar e dizer que foi isso que Deus pensou. Não era isso que estava no projeto de Deus. No projeto de Deus. A criança foi pensada tendo um pai e tendo uma mãe. Ora, se no ato sexual, aquela criança vai existir e vai existir para sempre, é importante que o vínculo entre o casal que está fazendo o ato sexual seja um vínculo para sempre. Um vínculo para sempre quer dizer o quê? Quer dizer que você está tendo relações sexuais, se nasce uma criança dali e você não está pronto para se casar, o que você fez foi um erro. E é por isso que a igreja diz, sexo antes do casamento está errado. Por quê? Para você fazer um ato que pode ter consequências para sempre, chamado criança, você precisa ter um vínculo para sempre, chamado matrimônio. Porque senão você está brincando com uma vida. Você está brincando com coisa séria. Vejam que isto é racional. Qualquer um é capaz de enxergar isso. Padre, se qualquer um é capaz de enxergar isso do jeito que o senhor está falando, do jeito que eu estou entendendo, por que é que essa sociedade maluca não aceita? Por que é que esse pessoal da classe falante não aceita isso? Porque se eles derem o braço a torcer, eles vão ter que obedecer a Deus. Nietzsche dizia, se os deuses existem, como poderia eu suportar não ser um deus? Logo, os deuses não existem. Se existe uma missão para a igreja católica, se existe uma missão para a canção nova, a missão é de ensinar você, meu irmão, minha irmã, de que existe um deus e o que é que significa ter um deus. O que significa ter um deus? O que significa ter um deus é que eu não sou deus. Essa é a consequência primeira. Essa é a primeira consequência que você tem que enfrentar. E o mundo moderno não aceita isso. O mundo moderno quer ser deus. Quer ser o super-homem. Nietzsche propagava essa ideia. Nós precisamos ser um übermensch, um super-homem. Uma realidade sobre-humana. Eles querem ser deuses. Portanto, quando nós dizemos, não, nós não somos deuses, e inclinamos a cabeça diante de Deus, dizendo, Deus é Deus, e eu devo ser um adorador, já ouviu isso cantado na canção nova alguma vez? Já? Quando eu inclino diante de Deus a minha cabeça, e digo, Deus é Deus, e eu devo ser um adorador, eles ficam profundamente ofendidos com a nossa devoção. Sabe por quê? Porque é o ódio do apóstata. O que é o ódio do apóstata? O Papa Bento XVI escreveu isso num livro chamado Guardar é Cristo. Está traduzido para o espanhol com o nome de Mirar a Cristo. Infelizmente não tem em português. Estamos esperando editoras que traduzam. Não é? Que se disponham a divulgar o pensamento do Papa. Quando o Papa escreveu, esse é um retiro que ele fez para sacerdotes do movimento Comunhão e Libertação. Nesse retiro o Papa diz assim, ele descreve o que é que é o ódio do apóstata. O ódio do apóstata é o seguinte, o apóstata é um cara que abandonou a fé. Ele era cristão, seguia a Deus. Mas ele começou a achar que aquele negócio estava meio pesado. Não, essa moral é muito opressora. Esse negócio que o Padre Paulo ensina aí na Canção Nova é muito bitolado, muito careta. Não precisa ser tão radical. Eu fico butina da vida com esse negócio, não precisa ser radical. Por quê? Você pode ser radicalmente mau, não pode ser radicalmente bom. Entendeu? É terrível esse negócio. Os malucos, os doidões, os depravados podem ser radicalmente maus e ninguém diz nada. Agora quando você resolve ser radicalmente bom, aí eles pedem moderação. Santidade não é cerveja que a gente precisa apreciar com moderação. Santidade não é, não tem esse negócio. Aí eu vou ser santo, mas sem radicalismo. Tudo bem, voltemos à conversa que eu estava falando. Eu estava dizendo, o apóstata ele diz assim, não, esse negócio aí do Padre Paulo é muito radical. Essa pregação é muito radical, é fanática. Você não precisa ser fanático. E aí ele começa a ler a Bíblia de um jeito ideológico. Está escrito aqui, se você olhar para uma mulher, Jesus que disse isso em Mateus 19. Se você olhar para uma mulher no seu coração desejando-a, você cometeu adultério com ela. Não, isso é radicalismo. Jesus não disse isso. Isso foi acrescentado pela igreja. Entendeu? Isso é radicalismo. Veja a trapaça, ele vai trapaceando. Quando se lê as Sagradas Escrituras, se lêem as Sagradas Escrituras, ele vai dizer, não, isso é radicalismo. Quando São Paulo chega e diz que os fornicadores e depravados não entrarão no reino dos céus. Ele diz, não, isso aí era São Paulo que era recalcado, coitado, ele precisava de tratamento. Se ele tivesse terapia, ele não escrevia essa bobagem. Entende? É assim que eles lêem. Isso é uma coisa de outra época. Naquela época era assim, mas agora é diferente, nós estamos nos tempos modernos. Então o apóstata, ele pega a fé que ele tinha e arranja um jeitinho mais fácil. Um jeito light, diet, soft. Um jeitinho maneiro de entender a fé. Não precisa ser radical. Aí o que acontece? Ele fez uma trapaça. Ele trapaceou com ele mesmo. Ele mentiu para ele. Ele tinha fé. Ele era católico. Ele era temente a Deus. Mas esse trapaceiro sem vergonha, o que fez? Arranjou um jeito novo de ler as escrituras. Quem sabe quem ensinou ele a ler assim? Foi um padre, foi um diretor espiritual, que agora se tornou o herói dele. Puxa vida. Ah, isso sim. Padre fulano é que é aberto. Eu gosto muito dessa visão aberta. Essa igreja aberta. Não é esse padre radical de batina preta lá na Canção Nova. Né? Padre aberto. Com a camisa aberta até o umbigo. É um padre aberto. Para a realidade. Sim. aberto para a realidade. E fechado para Deus. Por quê? Porque nós não podemos. Nós não podemos. Confundir gente. Essa abertura para a realidade, na verdade, é a abertura para a mundanidade. Para o espírito do mundo. Um espírito que é apóstata. Que não aceita o cristianismo de verdade. Está vendo? O apóstata trapaceou. Ele pisou na própria consciência. E arranjou um jeitinho. De ler o cristianismo de uma forma melhor. Aí quando, de repente, você ousa interpretar o cristianismo de forma correta. Quando você ousa interpretar o cristianismo de forma reta. Conforme está na tradição da igreja. Você vai ser odiado por ele. Sabe por quê? Porque você está lembrando a ele o que ele fez. Quando você diz para o apóstata. Veja. Eu já vi isto. Já ouvi testemunhos. Já aconteceu. Isso não é história inventada. O jovem. Chega para um catequista. E diz. Não, eu não me masturbo. Eu não tenho relações com a minha namorada. O catequista fica assim. Boca e aberto. E começa a perseguir aquele jovem. E começa a ter raiva dele. E começa a fazer gracinhas e piadinhas contra o jovem. E começa a perseguir ele na comunidade. Por quê? Porque esse catequista é um apóstata. Ele arranjou um jeito maneiro de viver o cristianismo. E quando o jovem quer viver na radicalidade o evangelho. Ele está jogando na cara dele a apostasia que ele cometeu. E ele se sente mal. E por isso precisa destruir o jovem. O Papa explica isso. O apóstata cometeu. Ele fez uma violência contra si mesmo. E irá odiar qualquer pessoa que recorde a ele o que ele fez com ele mesmo. Ele vai odiar. Ele vai odiar quem propõe o evangelho do jeito que ele acreditava antes. É por isso que muitas vezes nós apanhamos e não sabemos porquê. As vezes a gente está em uma comunidade. Em uma paróquia. Em um local. Onde a gente simplesmente é cristão. Você chega com uma camiseta religiosa. Uma camiseta da canção nova. Um crucifixo no peito. Alguma coisa assim. Você já vê que a pessoa te odeia só pelo jeito que você está vestido. Por quê? Porque você está lembrando a ele. O que ele fez com a consciência dele. Ele pisou na consciência dele. E você está lembrando. Porque a consciência dele não está completamente morta. Entendeu? Ela não morreu completamente. Ela ainda está lá. Sufocada. Querendo gritar. E você está dando vida à consciência dele. E por isso você vai ser odiado. Esse é o ódio do apóstata. Então é importante a gente saber. Por que é que esse pessoal. Tem horror. De crucifixos espalhados por aí. Por que é que eles tem horror. Da manifestação pública da nossa fé. Por que é que eles tem pavor de ver um padre de batina. Por que é que eles tem pavor de ver o católico fiel manifestando a sua fé em público. Por quê? Porque essa minoria de ateus quer amordaçar a maioria dos cristãos. Nós temos que lembrar a esses senhores que nós somos cidadãos tanto quanto eles. Nós somos cidadãos. O Brasil. É feito. De uma maioria esmagadora de cristãos. Não estou nem falando de católicos. Estou falando de uma maioria esmagadora de cristãos. Por que é que uma minoria. Um punhadinho de ateus vai mandar no nosso país. O nosso país tem uma tradição de cinco séculos de cristianismo. Por que é que nós vamos ficar calados. É necessário que esta maioria dos brasileiros cristãos. Que tem os valores cristãos. Que são chamados de conservadores. Não tem problema. Se chamarem você de conservador. Você diz. Sou sim. Com muito gosto. Porque eu quero conservar a fé. Eu quero conservar o cristianismo nesse país. Mas você é conservador. Você é reacionário. Vou reagir. Um cara entra na minha casa e quer acabar com aquilo que eu tenho de mais sagrado. Eu não vou reagir. Claro que eu vou reagir. Sou reaça. Sim. Eu vou reagir. Deus nos criou. Ele tem um plano para nós. Um plano para as nossas famílias. Um plano para a nossa sexualidade. E nós, diante de Deus, temos que deixar Deus ser Deus. E não ser Deus no lugar deles. Os ateus são como Nietzsche. Eles querem ser Deus no lugar de Deus. Nós inclinamos nossa cabeça diante do Pai do céu. E dizemos Senhor, Vós sois o nosso único Deus. Amém. As pessoas que estão perdidas, estão sendo cercadas pelo Senhor e querem impedir nelas o Senhor espiritual.